que é o Paulo, direitos autorais, Fernando Moretti assistindo, Paulo Santos, boa sorte galera fala Paulo, safada, Paulo Obina de corrida com o sapateiro tu vai sair olha aquele sacanilho fala Vinicius, não, ele vai dar porque ele vai botar ele pra correr, então ele precisa de um sapato deixa eu vender meus peixes ele disse que a gente vai te dar um sapato de corrida pra ti depois porque ele vai te botar pra correr fala Obina, tudo bem aí? mestre Vinicius, o sapato tá te esperando ele disse que esse sapato é o senhor comprar pro seu número, você que vai usar primeiro passo, pega a tira mais comprida e cole formando um círculo de tamanho da circunferência da cabeça da criança pega uma batinha de lava, e aí as crianças vão pegar o sobrador Muito bom. Igual o óculos. Não, não. Apenas a comida doce. Aquele não foi com o menino. Eu não dava doce antes. Ai, ele liberou. Só pra mim, né? Liberou agora. Ótimo. Então, mamãe, como é que você vai botar esses dragões nos docinhos? Eu tenho uns dragões de tudo quanto é tipo. Pra começar, ó o jogador. Ótimo. Com a gelovinha pura. Mas ele é recheado? Recheado. Ele gosta de brigadeiro também. Então, pronto. Recheado de brigadeiro mesmo. Que delícia. Eu vi essa etapa aqui. De pirulito. De castelo. Que muitas histórias de dragão tem castelo junto na parada. Então, o que eu pensei? Pirulito. De castelo. Com asinha de dragão assim atrás. Vai ficar bonitinho? Vai. Eu achei que vai ficar muito fofo. Pros brigadeiros, eu vou fazer a modelagem de rabo de dragão. É. Agora, pra finalizar, Ju. Uma decisão importantíssima pra qualquer festa. Tem alguma comidinha assim que ele ama? Mas eu vou trinta-cha perfeitamente no tempo. Mas eu vou trinta-cha perfeitamente no tempo. Você vê também que dias traducionais de festa, com os que eu morro da fruta, com a fruta, com a fuma de fruta. Mas eu gosto de servir uma comidinha. É bom assim com o Mateus? Sim, é aqui. Fechado? Fechado. No próximo bloco, o aniversário de dragões do Mateus começa a ganhar forma. E você fica com a gente, porque o programa tá sem críticas para qualquer testinha. Até ganho de sapato, até ganho de sapato. Vai, vai, vem. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai. Vai, 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 vai. Tchau.